Foi dada a largada para o início do ano letivo no ensino municipal. Cerca de 43 mil crianças devidamente matriculadas tiveram o seu primeiro dia de aula. Inclusive problemas como falta de professores na escola Tucumã, conforme reclamação feita por alguns pais à nossa produção, ontem mesmo foram resolvidos pelo município. A nossa equipe veio até a escola Tucumã, que fica localizada na região sul de Porto Velho, e ao entrar em contato com os profissionais que trabalham aqui, eles informaram que hoje teve aula normal. Perguntamos da secretária da CEMED, Glaucia Negreiros, que esteve na cerimônia de abertura do ano letivo, realizada na escola Padre Zenildo, sobre a situação. Ela explicou que houve uma força-tarefa nos últimos dias para que o problema fosse solucionado e que os pais não precisam se preocupar, pois tudo já foi alinhado e as crianças poderão frequentar normalmente as salas de aula. Lá é um problema por uma causa muito boa, que foi a ampliação de duas novas salas de aula, para que a gente pudesse atender mais alunos. Então, foram ofertadas mais 100 novas vagas para o ensino fundamental, e por isso nós estávamos aí com dificuldade de iniciar o ano letivo já com esses professores. Mas toda a nossa equipe do Departamento de Gestão de Pessoas já gerenciou a situação. Hoje, as crianças já estão todas estudando, inclusive nessas novas salas da escola Tucumã, ali no Coab, que tinham uma grande necessidade, precisando realmente dessa ampliação.